E aí pessoal, beleza? Hoje eu estou trazendo mais um vídeo para o canal E hoje eu vou mostrar a build que eu montei para o meu sacriar 185 STR Eu vou mostrar aqui na íntegra para vocês Ele está com 935 de STR 287 de potência 27 de críticos Alcance 0 Porque eu não preciso 11 barra 6 Aqui as retiradas Para o bloco Para a invocação Ele tem 4 invocações Os danos é normal Danos a feitiços 11% Distância menos 6 Aqui as linhas de resistência porcentagem 26% neutro 34% terra 40% em fogo 40% em água E 31% em ar E bom Vou mostrar aqui para vocês A build E lembrando, essas resistências não estão todas boas Porque eu só craftei o 7 e ainda não magiei ele Então ainda vai entrar muita vida aí Muita vida mesmo de exo As botas Elas tem menos 2 de resistência O cinto menos 1 em ar Que mais que tem menos resistências O amuleto Ele tem menos 2% de resistência O dragulvo Ele não é totalmente full Porque aliás É muito caro E a manta preposter está muito boa Bom, essa é a build Eu vou mostrar para vocês os danos dele De todos os feitiços Eu vou deixar um pouco maior aqui Para vocês verem certinho E é o seguinte Sem mutilação O entalhe já vai bater isso Ó, o banho de sangue Sem buff nenhum Vou mostrar para vocês os danos Agora eu vou buffar a mutilação Vamos começar pelo banho de sangue, né Banho de sangue Afluxo Devastação Agora eu vou mostrar para vocês o entalhe Primeiro entalhe, pessoal Segundo Para vocês verem que o dano é muito forte, mano Eu nem estou buffado tanto assim E, bom, espada rique Eu não sei se está buffado o domínio Não, não está buffado Vamos esperar o domínio entrar Aí, eu acho que agora entra Eu vou mostrar para vocês o dano da espada rique Com domínio de arma Olha aí É... O pessoal fala aqui, tipo Ah, não vale a pena a arma do danos neutro Mas para a STR Para a STR vale muito a pena, né Por quê? Porque se o cara não tiver muita resistência neutro Você pode simplesmente Acabar batendo duas riques aqui nele E um entalhe E você pode muito bem finalizar o cara, né Esses danos estão consideravelmente muito legais Lembrando que alguns itens nem estão com forças máximas Nem potência A minha esmanta preposter está horrivelmente ruim Várias partes do meu set não estão muito bem magiadas Então ainda dá para dar uma melhora no set Vamos dizer assim E mesmo assim, olha a quantidade de dano que o meu sacriar está dando, mano É absurdo, mano A força que um sacriar tem, né, mano Essa build eu já vou mostrar lá no Dolphs Creator para vocês Eu só estou mostrando o dano absurdo que ela acaba batendo, né E lembrando que eu não estou com o Dolphs Turquesa Eu estou com o Dolphs Esmeralda Porque vale muito mais a pena passar a criar Mas depende, né, mano Depende, tudo depende, né Vou mostrar para vocês aqui no Dolphs Creator Essa é a minha build final A minha build final que eu estou querendo montar é essa 960 de STR 280 de potência Aqui basicamente dá mais de 1200 de STR, né Junto com a potência 1200 para 1300, mano Acredito que chegue aos 1300 quase, mano Beira os 2300, né Os 2000 não Os 1300 Beira, beira os 1300 E é o seguinte Basicamente é essa build Mas vocês viram que não está essa, né, ainda Está aqui com o Nomad Está aqui com o Gelano com o Vite E por quê? Porque eu não tenho dinheiro, né, para montar ela por enquanto E eu estava querendo deixar ela assim, né Eu colocaria o Gelano PPM Tiraria o Nomad para colocar o Miraculado maior Que aí eu tenho mais Vite Basicamente eu vou chegar aos 4000 de vida E vocês vão ver o porquê Porque eu vou colocar o 100 de escudo aqui 100 de Vite no caso 100 de Vite no escudo 100 de Vite no Amuleto Aeroclite Aqui já está com 72 de Overbit Aqui também já está com 72 de Overbit Aqui eu colocaria 50 Aqui eu colocaria 50 E aqui eu colocaria 100 Porque bota tem PM e é mais fácil de colocar Então basicamente Esse 7 aí Chegaria aos... Beiraria os seus 4000 de vida Só que eu ia colocar o Scroll Eu já tenho 25 de Scroll, né Em Vite, vou mostrar aqui para vocês E sem STR Eu vou colocar 75 a mais aqui, né E chegaria aos 4000 de vida No 185 Com esses status, mano Basicamente essa build é high-end, né Dá para comportar ela até os 196 ou 198 tranquilamente Tá, e vocês devem estar se perguntando Quanto que custa uma build dessa? Bom Essa build Ela custa basicamente aí, mano Beirando os seus 20 MK Talvez Só pelos dois exos aqui Já dá quase 10 MKs Tem o escudo O amuleto é muito caro também Então acaba que Realmente é bem carinha essa build Acho que os 20 MKs não chega Talvez chegue pelos dois dofos aqui, né O dofos de esmeralda 4 MK E o Púrpura 2 MK Isso eu estou falando no Iris AL, pessoal Talvez você possa jogar em um servidor diferente Então Ele pode ser mais barato ou mais caro, né E... Bom O que eu mudaria aqui, né Dá para você virar um 12 barra 6 Só que você vai perder todo o seu tanque Caso você for um Yop Caso você for um Um Upper Mago Não sei Alguma classe de força Um SRAM, por exemplo SRAM, né SRAM é muito... É... Forte Dá para você virar 12 barra 6 Se você colocar um Nomad Ele ficaria com 7 PM Se você jogar um Boneco Ele vai tirar um PM e vai dar um PA Basicamente você vai ficar com 12 barra 6 É... Você vai chegar... No Boneco Dá para você colocar bem mais... Mais do que... 72 de Overbeat Dá para você colocar muito mais, na real E ele beiraria os 4 mil de vida também Só que aí é aí que entra, né Ele ficaria 12 barra 6 Só que ele perderia tanque Isso eu estou falando para um Yop, né No caso que dá assalto e ira Eu usei muito essa build com um Yop também Mas lá no Jarrash, né Basicamente essa é a minha build, pessoal Não tem muito que eu tenho a falar aqui E se você não é inscrito ainda no canal Se inscreva, mano 65% do pessoal que assiste meus vídeos Não estão inscritos no canal Então se você puder se inscrever aí no meu canal Vai me ajudar demais E essa build aqui chega aos 1400... Não, 1300 de STR, mano Com o boneco, né Mas sem o boneco ele perde um pouco mais Pô, só pela mutilação do... Do Sacriar que fica a partida inteira É... Você chega beirando aí os 1500 pra mais de status E além se você ficar muito erosado, né Muito fraco na luta aí Você vai bater muito mais Muito mais mesmo E... Bom, é isso Valeu Falou E eu fui!